salve salve galera tudo bem com vocês tudo bem com vocês galera hoje o vídeo é top em hoje o vídeo é de voltas a colheitas da cajarana tá aqui ó meu cachote me aguardando cajaraneira ali e acompanha que vai ser tudo de saúde pessoal olha que coisa maravilhosa ainda está escorrendo água aí no córrego e é isso aí galera vamos pro vídeo acompanha aí levando aqui meu cachotezinho pessoal dando início aí as catas né a colheita da cajarana todos usando pessoal tá eu faço a colheita dessas cajaranas aqui né é aqui no lugar que geral né todo mundo faz a colheita das cajaranas porque tá sendo de mil e uma utilidade né antigamente se instruía tudo pessoal fazer lama como está aqui agora vou mostrar pra vocês beleza virar a cama para mostrar pra vocês mas já não se estrói pessoal porque tá sendo de mil e utilidade a cajarana né então como de costume todos os anos fazer isso hoje vou dar início né a mais uma colheita de cajarana né colheita de cajarana pra ajuntar um dinzinho né é pouquinha coisa mas é melhor que se destruir né melhor que se acabar aqui debaixo então acompanha aí e vou virar a câmera para mostrar pra vocês aqui como é que tá o chão aqui de cajarana tá bom junto se inscreve quem não for inscrito aí deixa aquele likezão para fortalecer acompanha o nosso trabalho pessoal gratidão a cada um de vocês que estão aqui acompanha aqui acompanha o trabalho da gente aí e é isso aí Deus abençoe cada um de vocês bora pro vídeo vamos ver o que que dá é isso aí pessoal mostrando pra vocês aqui ó como é que tá o chão aí de de cajarana né a gente chama cajarana aqui mas tem uns que chamem cajarana embu né mas o nome que a gente dá pra essa fruta é cajarana né pessoal tá aí o tronco dela esse ano eu me esqueci de limpar pessoal ó todos os anos eu limpo esse ano eu me esqueci de limpar tá mas vai dar aqui pra eu catar aqui um acredito eu que vai dar pra eu catar um caixote né mesmo pra começar de início depois eu dou um zelo dou uma limpada aqui bem boa e vai ser só o ouro acompanha aí olha aí coisa bonita tamo junto é isso aí pessoal vamos aqui para a colheita aqui vamos nós vamos no trabalho aí tamo junto e misturado E aí Vamos lá. Olha aí galera, já catei o primeiro tambor. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro tambor. Coloca aqui. Oh, coisa boa. Calouro. Olha aí minha galera, olha o segundo tambor se ligou de Cajarana. Show papai. Dá um pausa aqui galera, daqui a pouco eu retorre. Cabo junto. Fala galera. De volta aqui. Galera não deu para catar o Cachote. Não deu o Cachote completo. Deu aqui para cima de vez. Mas está bom, né? Está bom demais. Para começar, é bom início aqui, né? Deu quase meio Cachote. Graças a Deus. E é isso aí pessoal. Essas Cajaranas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é de muita importância, né? Para muita gente. Principalmente para os estudantes, né? Para a merenda, para o suco, né? Isso é muito utilizado no suco. Para fazer o suco, né? Para a merenda escolar, né? Os alunos que estudam. Então galera, em vez de desperdiçar. Aproveitei aqui, né? Se acabar em nada. A gente está levando isso aqui, ó. Todo mundo inteiro aí, né? Vai estar aqui direto para a fábrica. Da fábrica. Fabrica Poupa. De lá. Vai abastecer o supermercado aí. Todo o Brasil, né? Beneficiando aí muita gente. Então. Esse foi o vídeo de hoje pessoal. Iniciando a colheita das Cajaranas. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa nos comentários aí. Obrigadão a todos aí que acompanham o trabalho da gente. Que gostam do trabalho da gente. Que apoiam a gente. Muito obrigado a todos de coração. Pedir aí para quem cai de cara de paraquedas nesse vídeo aí. Se gostar. Se inscreva. Deixa o seu likezão aí para fortalecer. Tá bom? E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, meu jurado. Valeu.